O dia em que eu t'ai visto, o muguet em baume, o muguet em baume, lá ao longe, nas nuas, onde os oiseus chanta, onde os oiseus chanta. Tudo bem? Hoje vamos visitar a casa da Natura novamente. Gente, esse perfume eu já andei fazendo testes sobre ele e vamos ver o que é que eu estava pensando a respeito e o que é que eu penso hoje, em instantes. Você está em Chivas Sets. Incrivelmente algumas falaram e que achavam ele suave. Bem, eu não sei o que pensar, mas quem é? Como pode ver, observei nele uma verdadeira trovoada. Vou dar uma olhadinha aqui em como ele se comporta novamente. Então, esse perfume, ele tem um caráter um pouco diferente dos outros. Na primeira vez que estava fazendo os testes com ele, senti uma dor de cabeça, se aproximando e tal. E realmente, ele se comportou, assim, devido a minha condição, não muito agradável. Apesar de eu gostar das notas que ele contém. Aqui, o que eu observo é que ele abre expansivo. É um perfume, assim, expansivo em si. Ele tem um perfume, claro, adstringente. Para mim, nesses primeiros minutos, como um perfume floral, verde. Depois, ele continua adstringente. Um certo toque frutal, talvez, mas muito mais, eu entendo, assim, para as pessoas que gostam de perfume floral. Cerca de 30 minutos, você vai ter nesse perfume alguma coisa ainda de adstringência forte dentro dele. Ao ponto de, se você chegar muito perto, assim, com proximidade, seu nariz começar a arder um pouco. Ainda é um perfume em 30 minutos que ele não permite muitas aproximações no sentido, assim, de... Ao meu nariz, eu tenho que estar um pouco longe, tá bom? O mesmo se processa dentro do lado verde dele, que também é forte, né? O aroma me lembrou, de certa forma, um pouco daquelas atmosferas existentes na barbearia. Mas, não é num aspecto, assim, perjurativo da coisa. Mais para frente, por volta de uns 30 minutos, ainda se sente esse aspecto da adstringência forte, né? Então, ele me lembrou um pouquinho essa parte da barbearia em si. Apesar de ser um perfume feminino. Mas, ele tem um coração, eu diria, rosa, né? E um leve jasmin, que é bem ofuscado pelo verde, que vem numa forma de limpeza, né? E, assim, ele continua, numa hora, né? Ele continua firme na projeção. Ainda, eu não consegui, depois de uma hora, chegar perto do meu nariz. Tem que ser algo mais distante, né? Ou seja, por vezes, algumas pessoas podem sentir algo abafado. Algo que sufoque. Apesar de que a grande maioria das pessoas o considera um perfume suave, né? Contudo, eu consegui identificar alguns outros aspectos dele. E é o que eu estou colocando aqui para vocês, que é a minha opinião pessoal, né? Depois de duas horas, ele continua aí projetando, mas mais suave. Não consta nas notas, mas algo nele, e se faz comportar como um gálvano, né? Amplificado ao ponto de abafar o frescor que vem do verde. É um pouco assim que eu vejo este lado dele. Até aqui, né, vamos dizer, o perfume, para mim, até duas, três horas, o perfume, ele se comporta com duas pontas, uma verde e uma outra adstringente. Estas duas são tremendamente atacadas por uma nuvem abafante, que não sei identificar do que seja exatamente, mas o perfume ganha muita densidade e intensidade. Realmente, ao ponto de afetar as narinas e, eventualmente, até o fígado, tá? Então, esta é uma visão minha. Outras pessoas vão ter algo diferente. Bom, quanto mais ameno, é suportável, né? É, diria assim, depois de umas três horas, aí ele passa para uma coisa mais suportável. Até então, é gostoso, mas devido à forte insistência em duas pontas que eu observei, achei ele um pouquinho maçante. Encobre, até então, esta parte mais floral que ele tem. Aos poucos, né, posso ver que essa adstringência vai melhorando nele com características ainda um pouco ácidas. Depois, ele fica mais bem comportado, né? E vejo este lado dele como sendo alguma coisa de ozônico, né? De metálico. Então, até este ponto, ele é um perfume que segue seu próprio caminho. Quando ele suaviza um pouco, para mim, ele começa a entrar dentro de uma outra atmosfera que eu já conheço, tipo do David of Cool Water. Me lembrou bastante a partir, assim, do meio até chegar aí no fim dele, quando ele começa a morrer. Só que ele demora bastante, então é um perfume, assim, que tem uma certa vida útil, forte. E projetando por umas três. Então, é um bom, assim, ranking em termos da evolução dele. Só que ele não é um perfume para se pensar assim, vai virar o dia, vai virar a noite. Não, não vai ser bem assim, né? Algumas pessoas vão ter um pouco mais, outras um pouco menos. Mas é nisso que ele vai ficar. No aspecto, assim, unissex, ele é um perfume que pode ser utilizado pelos dois sexos tranquilamente, tá? Mesmo porque, conforme disse, eu acho que ele pega uma atmosfera de um perfume que fez muito sucesso, né? Que é o David of Cool Water, masculino, que é o que eu estou mais familiarizado. Em tudo por tudo, tá aqui ele, tem uma boa, vamos dizer, é um visual bom que ele tem, feminino, em tudo, né? Muito legal. Lembra a cintura, né? De uma mulher. É isso que eu vejo nele. Agora, para as pessoas que gostam deste lago, né? Há mais atmosférico, né? De trovoada mesmo. Quem, não sei se você já esteve perto de um raio, espero que não. Mas, vamos dizer, a ionização que dá no ar, ela emite um certo odor, né? A gente chama de um odor ozônico, exatamente devido à ionização do ar. Então, ele pega este aspecto, né? Devido aos ingredientes que ele tem, moléculas e tal. Então, lhe dá essa impressão. Em tudo por tudo, é um perfume que você pode utilizar em diversas ocasiões. Muitas moças reportam como sendo o perfume da mamãe e tal, mas perfume não tem idade. Se você gosta dele, use-o, né? Não é um perfume ruim, não. Eu apenas que tive aquele probleminha da dor de cabeça, mas... Talvez tenha sido acentuado pelo aroma, mas ele é um perfume hiper versátil. Para o verão, você poderá utilizá-lo. É, verão, talvez o outono também, primavera. O inverno, acho que não seria assim tão legal. Mas, eventualmente, naqueles tempos assim de chuva de verão e tal, perfume para passeio, perfume casual. Tá bom? Não é perfume extremamente clássico. Bom, gente, é isso que eu tinha que falar a respeito do nosso biografia da Natura. E, conto com vocês também, um convite, para participar aí do Perfume Point. Lá, onde você faz novas amizades, e falamos tudo a respeito de perfume. É lá também que colocam diversas informações das coisas que vão aí, captando no ambiente da perfumaria, e vamos ter um momento juntos. Tá bom? Grande abraço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.